Olá pessoal, no Raio X de hoje vocês vão conhecer as principais características da Triton 330. Essa lancha aqui do estaleiro Triton Yates, lá de Curitiba. É uma lancha para 12 pessoas em passeio diurno e 4 pessoas para passeios noturnos. Então confira o vídeo até o final e acompanhe todos os detalhes dessa lancha. Vamos conferir! Então na hora de você for escolher a embarcação, a primeira coisa que você vai olhar é a parte de design, com certeza. É uma lancha do tipo Sport Cruiser. Você vê que ela segue umas linhas mais retas, características da lancha Triton e esportiva. O que marca nesse casco é essa parte lateral preta, feita em firma de vidro, que acompanha a cor do casco, que pode ser customizada. Essa é a entrada de ar lateral e a targa invertida. Bom, essa aqui é a plataforma de popa da Triton. Ela tem 1,27m de profundidade. Tem ali um pegador na hora de subir, já vem no próprio casco mesmo um suporte com a escadinha. Aqui a gente tem um chuveirinho. Esse solário de popa aqui, que é bem comum nas lanchas Triton também, que é rebatível. Então a gente consegue ou transformar um grande solário de popa ou a gente rebate para cá e vira uma cadeira ali dentro. Espaço para instalação de churrasqueira. Aqui nesse caso a gente tem um suporte para jet ski também. O compartimento de chave geral aqui atrás. E embaixo do solário, uma coisa bacana, a gente tem um grande espaço aqui para guardar os equipamentos esportivos, coletes, salvavidas, enfim, o que você quiser guardar. Então pessoal, o acesso ao cockpit me dá pelo lado bombarde do barco. É esse corredor central que determina as duas áreas, na verdade, separa aqui. Desse lado a gente tem um sofá em U e desse lado a gente tem um espaço gourmet nesse corredor de acesso. Aqui a gente tem logo na entrada uma cristaleira, uma portinha de segurança, uma geleira, um apoio para a cozinha e do lado aqui uma geladeira. Nessa parte, a parte da cozinha, digamos, o espaço gourmet. Nesse caso não vem de série, mas tem um fogão elétrico, uma pia e aqui embaixo uma área para guardar as coisas no armário. Mais para frente um porta-copos e aqui o divã ao lado do piloto do posto de comando aqui. Então o acesso ao motor, na verdade, são dois. Esse aqui é o acesso rápido, que eu consigo acessar então aqui a parte da casa de máquinas, que vai também bem amplo aqui, de ponta a ponta. Tem bastante espaço ali embaixo. Esse barco está equipado com dois Volvo Penta V6, 225 HPs cada um. Bom, aqui eu acesso para a cabine ameianal, então são duas cabines, né, para quatro pessoas para pernoite. Aqui a gente tem uma janelinha, são duas janelas laterais que vai de bordo a bordo. Essa ameianal aqui vai de bordo a bordo, ela é bem grande, tem um metro e meio de largura e 95 centímetros de altura. Essa aqui é a cabine de proa, então a gente tem um acesso para uma escada, a área aqui é um banheiro, que eu vou mostrar agora, uma cozinha e essa cabine de proa aqui. No geral, essa lancha vem customizada também, todas as cores são customizadas. Essa parte lateral é estofada, também já vem de fábrica, que ajuda também aí na parte acústica, né, do casco. Uma gaiuta aqui na frente, duas janelas laterais, alguns paióis aqui embaixo dessa cama. E essa cama também se transforma em uma mesa, levantando essa parte central, a gente tem uma mesa aqui. Um armário lateral para a instalação da televisão e do rádio, né, de alguns equipamentos. Então aqui a gente tem o acesso ao banheiro, nessa parte mais alta a gente tem um metro e oitenta e sete, de pé direito, que acompanha também a altura do banheiro. É um banheiro de box fechado, com vaso sanitário, pia e armários, né, e o chuveiro também. Então pessoal, aqui é o posto de comando. A gente tem duas opções de pilotagem, né, uma em pé e uma sentada. Sendo que é em pé, ó, a gente também consegue ficar meio sentado aqui, com o apoio do pé, né. Então o painel central, que é a característica das lanchas Triton já. Relógio na direita, relógio na esquerda, parte aqui central, bússola no meio, GPS aqui no centro, né. O acelerador do motor aqui na direita, junto com a botoeira e espaço para colocar os equipamentos. E na minha esquerda tem um degrau aqui em teca, que já vem de fábrica do barco para a gente acessar a proa. Bom, aqui na proa, gente, ó, então são dois solarios aqui, né, com encosto rebatível. O acesso é central. A gente tem ali, então, o guarda-mancebo aqui. Esse suporte aqui, para as defensas, ele é um opcional, na verdade. E aqui um espaço mais confortável para a gente manipular a âncora com um paiol. E esse banco aqui, também, que já vem de série, né, que facilita o acesso pela proa. Também a gente pode pular daqui já e ir para a água, com o motor desligado. Lembre-se sempre disso, né. E aqui o pouputro de proa. Então agora a gente vai navegar na Triton 330, aqui no canal de Bertioga. Olha aí, como vocês podem ver, é um lugar bem bonito para se navegar. Um dia de inverno ainda, a gente está no inverno, está com sol bacana. E possibilidades que um barco pode te trazer, né, na hora da compra. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, clica aí embaixo e se inscreve no nosso canal. E sempre vai ter novidades, surpresas, barcos novos, para você conseguir escolher melhor na hora da compra da sua embarcação. Então a gente está aqui na saída do canal de Bertioga, já sentindo o Prainha Branca. E é isso aí, ó. Navegando um metro de onda no inverno, bem bacana, né. Vamos ver ela navegando agora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto